Se você está com dengue, tem alguns alimentos que você pode estar consumindo e outros que você deve evitar, assim como suplementação. Alimentos que você deve consumir, aqueles básicos, carne, ovos, frutas, principalmente as cítricas, vegetais, arroz, enfim, a comida básica do dia a dia. Evite alimentos processados que tenha lista de ingredientes muito longa, que tenha açúcar, gordura, porque são mais inflamatórios. Então, a dengue traz uma inflamação maior ao corpo e a gente precisa combater isso com alimento anti-inflamatório, que são os que eu citei, que você deve consumir, e evitando aqueles que aumentam a inflamação no nosso corpo. Suplementos que podem ajudar a melhorar a inflamação. Cúrcuma, ômega 3, as vitaminas, principalmente vitamina C, zinco, que são fundamentais não só para a inflamação, mas para o sistema imune também. Os probióticos são bem interessantes nesse caso, porque a gente também vai trabalhar a flora intestinal, que é muito afetada. E um líquido que precisa estar no teu cotidiano, se você está com dengue, é a água de coco. Então, além de água, você pode estar consumindo água de coco. Se não conseguir água de coco, pode estar comprando soro na farmácia, ou até mesmo isotônico, ou até fazer em casa o seu próprio soro. E aí tem alguns alimentos que devem ser evitados com grande quantidade, tá? Não quer dizer que você não possa comer, mas não ficar comendo isso todo dia, o dia todo. Porque são alimentos que possuem a mesma substância que a gente encontra nos remédios que não podem ser usados para dengue. Então, são eles batata, salsa, gengibre, pimenta, são esses alimentos que a gente precisa evitar o excesso quando se está em quadro de dengue. Pode consumir, mas bem pouquinho, tá? De preferência, evite e fique com os demais que têm um leque bem grande de alimentos que a gente pode estar fazendo uso, certo? Então, hidratação em primeiro lugar e uma boa alimentação e suplementação para te ajudar a sair dessa o mais breve possível.